Esse é o Bedeiro do Forró, ao vivo! Hoje eu vim te dizer Que não quero mais saber de vocês Eu sempre fiz tudo o que você quis Só pra ver se um dia a gente era feliz Te dei casa e comida, dinheiro, amor Mas você nunca soube me dar valor Agora eu sei que não se encontra um amor Todo esse tempo você me enganou Agora eu vou partir, não fico mais aqui Não quero mais saber de você Agora eu vou partir, não fico mais aqui Não quero mais saber de você Hoje eu vim te dizer Que não quero mais saber de você Eu sempre fiz tudo o que você quis Só pra ver se um dia a gente era feliz Te dei casa e comida, dinheiro, amor Mas você nunca soube me dar valor Agora eu sei que não se encontra um amor Todo esse tempo você me enganou Agora eu vou partir, não fico mais aqui Não quero mais saber de você Agora eu vou partir, não fico mais aqui Não quero mais saber de você Agora eu vou partir, não fico mais aqui Não quero mais saber de você Agora eu vou partir, não fico mais aqui Não quero mais saber de você Obrigado por assistir